Jota vai em velocidade, Jota, atenção, que tem a entrada de Trincão, Trincão vai se isolar, Portugal pode fazer, pode fazer, vai atirar o gol! É de Portugal! Portugal, gol! Sete minutos da primeira parte e Trincão mete a bola lá dentro depois de uma transição extraordinária, e a condução de bola e a desmarcação de Trincão nas costas da defesa a fazer 1 a 0. Repare-se na repetição, Rui, como Portugal vem ganhar a bola com o Rafael Leão, a bola vem até Jota, Jota consegue ficar com a posse e depois descobre Trincão e a partir daqui não há nada a fazer. Grande golo, grande contra-ataque de Portugal para 1 a 0. Como tínhamos lançado no início da partida, tínhamos falado disto, um dos problemas da seleção da Coreia é um momento de transição defensiva, nomeadamente no controle da profundidade e na definição da última linha, Jota muito inteligente a fazer a condução para o corredor central e no momento certo a buscar a desmarcação de Trincão nas costas da defensiva da Coreia do Sul e Trincão com muita serenidade a marcar o primeiro gol. Já se percebeu que a seleção coreana nessa transição que falavas e bem, desconstrói um bocadinho aquele...